A TV Século XXI, TV Aparecida, TV Ceará, TV Verde Vale e TV Padre Cícero.com.br via internet juntamente com a Rádio Progresso de Juazeiro, Rádio Vale FM, Rádio Educadora do Cariri, Rádio Padre Cícero Rádio Princesa das Matas de Viçosa, Alagoas, Rádio Taquarena FM, Alagoas, Rádio Verde Vale, Rádio Cariri Internet para transmitirmos a missa do Padre Cícero ao vivo para todo o Brasil direto da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará os nossos agradecimentos ao prefeito de Juazeiro do Norte, o doutor Santana pelo apoio em todas as transmissões ao vivo da missa do Padre Cícero via satélite para todo o Brasil e parte da América Latina nossos agradecimentos também a todos os rumeiros e devotos de Nossa Senhora das Dores e do Padre Cícero Romão Batista por este Brasil afora esta Santa Missa será presidida pelo nosso Bispo de Alcesano Dom Fernando Panico com celebrada pelos Padres Joaquim, Padre Cícero José, Padre Aureliano, Padre Pereira e Padre Venturelli Bom dia Sejam bem-vindos caríssimos irmãos e irmãs, rumeiros do Padre Cícero aos irmãos que nos acompanham através da televisão, do rádio, da internet, a paz do Cristo temos graças a Deus pela memória do nosso querido Padre Cícero humilde sacerdote que passou a vida fazendo o bem a todos meditaremos no Evangelho de hoje, o encontro de Jesus e Zaqueu Jesus que hospedar-se na casa de um cobrador de impostos oferecendo-lhe uma vida nova vivendo o ano da fé, a exemplo da conversão de Zaqueu busquemos-nos comunicar a misericórdia de Deus no serviço preferencial aos pobres vivendo na solidariedade e simplicidade unindo-nos ao mistério de Cristo, celebremos Oh Pai, somos nós o povo eleito E Cristo veio reunir Oh Pai, somos nós o povo eleito E Cristo veio reunir Ver a sua vida, aleluia O Senhor nos enviar O Senhor nos enviar Oh Pai, somos nós o povo eleito E Cristo veio reunir Oh Pai, somos nós o povo eleito E Cristo veio reunir E Cristo veio reunir E Cristo veio reunir Oh Pai, somos nós o povo eleito Oh Pai, somos nós o povo eleito E Cristo veio reunir Oh Pai, somos nós o povo eleito Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Que alegria Que alegria podermos mais uma vez Aqui reunidos Celebrar a Santa Missa do dia 20 do mês Lembrando o exemplo luminoso De quem nos continua educando na fé Para vivermos Como bons filhos e filhas de Deus Assumindo o nosso batismo E assumindo o compromisso De ser igreja católica de Jesus A todos vocês, queridos Romeiros Vejo que vocês vêm de diversos lugares Pelas faixas que trouxeram A todos vocês, dos nossos estados Romeiros Do Nordeste O meu abraço e uma grande salva de palmas Iniciemos com muita fé Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Nós Formamos uma grande família É a nação Romeira Reunida nesta praça Representada, melhor dizendo Nesta praça E estamos em comunhão Com tantos outros irmãos e irmãs Pelo Brasil afora Que através da rádio Da televisão Acompanham a nossa celebração Juntos Nós daqui E os irmãos De lá Juntos Vamos Vamos agora Nos colocar Diante de Cristo Morto E ressuscitado Por nós E vamos Implorar A misericórdia De Deus Pelos Nossos pecados E vamos Que viesse salvar Os corações arrependidos Bebade, bebade, bebade a lino Bebade, bebade, bebade a lino A Cristo mesmo és te chamar, os pecadores humilhados. Quem é backer, quem é backer, quem é backer de nós? Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, quem percebeis por nós Junto a Deus, Pai, que nos perdoa Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus, que é Pai de misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Sempre que estamos reunidos é festa E hoje queremos fazer festa a Cristo nosso Senhor E cantamos glória a Deus nas alturas E paz aos homens e às mulheres de boa vontade Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados Após todo o rei celeste Os que foram libertados Glória a Deus na missão E paz ao seu amém Piedade, Pai, nós nos louvamos Adorando os bem-vindos Amém Vamos glória a Deus na missão E paz aos seus amados Vossos donos agradecer Glória a Deus na missão E paz aos seus amados Amém Senhor nosso Jesus Cristo Todo o rei celeste E paz aos seus amados Amém Piedade, 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 Piedade A paz aos seus amados Amém E paz aos seus amados Deus nos altos céus E paz aos seus amados Amém Te amo-nos Nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Aprendei nosso clamor Glória a Deus Vá nos céus E paz aos teus Amém Nós somente Seis o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito E Deus Pai o Espírito Glória a Deus Vá nos céus E paz aos teus Amém Vá nos céus E paz aos teus Amém Oremos Senhor nosso Deus Fazei que a nossa alegria Consista em vos servir De todo o coração Pois Só teremos felicidade completa Servindo a vós O Criador De todas as coisas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Leitura do livro Do Apocalipse De São João Eu João Ouvi o Senhor Que me dizia Escreve ao anjo Da igreja Que está em Sardes Assim fala Aquele que tem Os sete espíritos De Deus E as sete estrelas Conheço A tua conduta Tens fama De estar vivo Mas está morto Acorda Reaviva O que te resta E que estava Para se apagar Pois não acho O suficiente Aos olhos Do meu Deus Aquilo que estás fazendo Lembre-te Daquilo que tens Aprendido E ouvido Observa-o Converte-te Se não estiveres Vigilante Eu virei Como um ladrão Sem que tu saibas Em que hora Vou te surpreender Todavia Aí em Sardes Existem algumas pessoas Que não sujaram a roupa Estas vão andar comigo Vestidas de branco Pois merecem isso O vencedor Vestirá a roupa branca E não apagarei O seu nome Do livro da vida Mas o apresentarei Diante de meu pai E de seus anjos Quem tem ouvidos Ouça o que Espírito diz As igrejas Escreve ao anjo Da igreja Que está em Laodiceia Assim fala O amém A testemunha Fiel e verdadeira O princípio Da criação De Deus Conheço A tua conduta Não és frio Nem quente Oxalá Fosses frio Ou quente Mas porque és morno Nem frio Nem quente Estou para vomitar Te de minha boca Tu dizes Sou rico e abastado E não careço De nada Em vez de reconhecer Que tu és Infeliz Miserável Pobre Cego E nu Dou-te um conselho Compra de mim Ouro purificado No fogo Para ficares rico E vestes branca Para vestires E não aparecer A tua nudez Vergonhosa E compra também Um colírio Para curar Teus olhos Para que enxergues Eu repreendo E educo Os que eu amo Esforça-te Pois E converte-te Eis que estou A porta E bato Se alguém Ouvir minha voz E abrir a porta Eu entrarei Na sua casa E tomaremos A refeição Eu com ele E ele comigo Ao vencedor Farei sentar-se Comigo No meu trono Como também Eu venci E estou sentado Com meu pai No seu trono Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Palavra do Senhor Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito De sentar-se Comigo Comigo No meu trono Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito De sentar-se Comigo No meu trono Senhor Quem morará Em vossa casa É aquele Que caminha Sem pecado E pratica A justiça Fielmente Repensa A verdade A verdade No seu No seu íntimo E não solta Em calúnias Sua língua E não solta Em calúnias Sua língua Ao vencedor Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito De sentar-se De sentar-se Comigo No meu trono Que nada Que nada Prejudica O seu irmão Nem cobre De insulto Seu vizinho Que não Que nada Que nada Valor Algo Ao homem Ímpio Mas honra Os que Respeitam O Senhor Ao vencedor Dar-lhe-ei O direito De sentar-se Comigo No meu trono Não empresta O seu dinheiro Com usura Nem se deixa Subornar Contra o inocente Jamais vacilará Quem vive assim Jamais vacilará Quem vive assim Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito De sentar-se Comigo No meu trono Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito De sentar-se Comigo No meu trono Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. Por amor Deus enviou-nos o seu Filho como vítima, por nossas transgressões, por nossas transgressões. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos Romeiros, Romeiras, Contemplamos nesta nossa celebração a presença de Cristo que nos exorta, nos visita e nos acolhe em sua casa. Quero saudar todos vocês mais uma vez, sabendo-os sempre generosos nesta manifestação da vivência da sua fé Romeira. Vem de diversos lugares. São caravanas organizadas. Outros Romeiros e Romeiras vieram a título pessoal, mas aqui todos formamos esta grande família de amigos de Cristo que buscam renovar as suas forças para viver como filhos e filhas de Deus. Quero saudar a todos. Mas, queridos, certamente vocês já devem estar sabendo que a nossa Igreja Católica celebra o Ano da Fé. desde o dia 11 de outubro passado até o próximo mês de novembro de 2013 toda a nossa Igreja Católica espalhada pelo mundo afora é convidada pelo Papa Bento XVI sucessor de Pedro aquele que vem confirmar os irmãos na fé somos convidados para refletir melhor sobre o conteúdo da nossa fé para melhor estarmos esclarecidos e saber em quem depositamos a nossa confiança e, consequentemente, viver de acordo com o projeto de Deus. Amigos Romeiros e Romeiras, nós também hoje, dentro desta proposta do Ano da Fé, vamos meditar as leituras que nos foram anunciadas antes de tudo a primeira leitura tirada do livro do Apocalipse o último livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento o profeta vidente apóstolo João recebe uma profecia para as igrejas que naquela época constituíam a vida da comunidade cristã a primeira leitura nos fala é de um trecho da carta que Deus dirige a igreja em Sardes nós queremos recordar alguns trechos desta carta e sabendo-nos todos destinatários desta mesma mensagem que Deus quer que nós ouçamos antes de tudo sabemos que nós devemos viver o batismo o batismo não foi um dia ou algo que aconteceu num determinado momento da nossa existência normalmente no início da vida não o batismo é uma graça de Deus que deve ser sempre presente na nossa vida muitas vezes nos esquecemos do batismo muitas vezes ignoramos o batismo pelo batismo nós nascemos para a vida de Deus somos filhos e filhas de Deus nos tornamos todos herdeiros do céu membros do corpo de Cristo que é a igreja mas muitos batizados vivemos muitas vezes como que dormindo precisamos acordar bem venha ao ano da fé para nós Romeiros também bem venha esta graça do ano da fé para que na nossa Romaria ao Padre Cícero descobramos melhor o que é ter fé em quem temos fé e é o próprio Padre Cícero como sacerdote que ele é como educador da fé continua ensinando a todos os seus devotos amigos afiliados que a nossa fé é para Deus a nossa fé é em Deus Pai em Deus Filho em Deus Espírito Santo até os sinos estão tocando para dizer é isso mesmo a nossa fé é em Deus que é Pai de misericórdia que nos ama em Cristo Filho Amado nosso Salvador e nos dá a força do seu Espírito Santo para que permanecemos vivos na graça de Deus vivos nesta fé que deve saber gerar obras de vida de vida boa feliz santa creio em Deus acorda nos diz a palavra de Deus hoje acorda Romeirinho reaviva o que te resta o que talvez estava para se apagar reaviva a chama do batismo esta chama que deve arder iluminar aquecer a tua vida e a vida da tua família da tua comunidade sim também a palavra de Deus hoje nos lembra que nós aprendemos e ouvimos tantas coisas boas e santas na nossa infância na nossa catequese para os sacramentos da iniciação cristã batismo crisma primeira comunhão e depois na preparação ao casamento sacramento do matrimônio aprendemos tantas coisas boas mas é preciso lembrar disso e como é que vamos lembrar observando o que sabemos observando praticando o que Deus nos ensina eis a conversão um chamado forte que hoje esta santa missa nos dá a todos convertei-vos precisamos passar para uma vida mais santa uma vida mais conforme a vontade de Deus existem diz ainda a palavra de Deus existem algumas pessoas que não sujaram a roupa graças a Deus que existem entre nós também romeiros e romeiras de fé que não sujaram a roupa batismal que se esforçam para viver na graça de Deus que se esforçam para serem no mundo estes astros luminosos que brilham e pelos quais o mundo pode continuar a crer a confiar na justiça na verdade na bondade há ainda graças a Deus no meio de nós apesar de tanta maldade e tanta fraqueza aqueles que perseveram na fé estes diz a palavra de Deus vão comigo vestidos de branco a veste do batismo a veste branca caminhamos com Cristo a vida é uma romaria uma romaria que busca sempre fidelidade a Jesus queridos irmãos acolhemos este convite para permanecermos sempre no seguimento de Cristo através de uma vida nova é a mensagem do evangelho que hoje também ouvimos Zaqueu este público pecador um homem que todo mundo considerava e julgava mal pela sua conduta ele era um ladrão para o povo porque cobrava as taxas para os estrangeiros os romanos ele era temido pelo povo ninguém gosta de pagar imposto ninguém gosta de pagar taxas pois bem Zaqueu era um homem que o povo não queria nem conversa com ele mas Jesus o chamou Zaqueu quero estar contigo eu quero tomar uma refeição na tua casa e Zaqueu acolheu Jesus foi o início de uma vida nova Zaqueu reconheceu o seu passado de roubalheira de corrupção o seu passado de injustiça ele que havia fraudado documentos ele que havia roubado agora se arrepende e pede a misericórdia de Deus e Deus o perdoa através de Jesus e Zaqueu fala Senhor eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguém vou devolver quatro vezes mais ah queridos a força da conversão não é uma conversão assim aproximativa a conversão tem que ser radical verdadeira profunda oh oh sempre a palavra de Deus hoje nos ensinou que não podemos ser ao mesmo tempo quentes ou frios uma coisa que não é nem quente nem fria é morna e uma bebida morna a cria náusea Jesus Jesus fala também isso se vocês são mornos não estão vivendo a generosidade e a beleza da sua fé temos que ser homens e mulheres que acreditam naquilo que nós recebemos como dádiva de Deus o Padre Cícero lá do céu nos ensina isso ainda hoje com o seu exemplo ser fiéis até a morte a Cristo a igreja fazer obras boas dá a nossa fé um conteúdo um conteúdo que não é apenas uma reorientação da vida para Deus a conversão como para Zaqueu significa também ordenar a nossa vida em todos os seus aspectos implica a conversão verdadeira também uma nova postura para com o povo na sociedade na família roubei vou deixar de roubar prejudiquei não quero mais tirei o alheio vou devolver quatro vezes mais esta é a conversão que agrada a Deus então queridos irmãos minhas irmãs romeiros e romeiras de verdade é desses devotos e amigos do Padre Cícero que o Padre Cícero quer não quer só gente que diz eu amo o Padre Cícero mas se esquece dos ensinamentos do Padre Cícero quem roubou não roube mais quem matou não mate mais etc conversão conversão e aí a nossa vida será feliz será sempre orientada para os verdadeiros valores do céu e da terra quero aproveitar este momento para com vocês todos enviar uma saudação especial para o nosso querido amigo sacerdote lá do Santuário Nacional de Aparecida do Norte o reitor até então daquele Santuário esteve conosco no ano retrasado o Padre Darcy lembram dele ele presidiu até uma nossa celebração pois bem uma salva de palmas porque Padre Darcy foi nomeado Bispo auxiliar de Aparecida do Norte então Padre Darcy receba o meu abraço o nosso abraço Romeiro e aguardamos o Senhor como Bispo Romeiro aqui na terra do Padre Cícero a todos queridos o meu abraço e um propósito sincero vocês e eu juntos busquemos viver neste ano da fé o batismo mas um batismo verdadeiro que nos configura a Cristo para sermos mais irmãos entre nós amém e vamos agora apresentar nossas preces Senhor atendei nossa prece Senhor atendei nossa prece iluminai o nosso Bispo Dom Fernando e todos os sacerdotes na realização de suas obras em prol da igreja e do povo de Deus rezemos Senhor atendei nossa prece conduzi as nossas ações em favor dos empobrecidos e não permitais que a chama da caridade se apague em nós rezemos Senhor atendei nossa prece abençoai os ricos que buscam com sua riqueza beneficiar a vida dos pobres rezemos Senhor atendei nossa prece fortalecei as organizações que tem a missão de combater as diferenças sociais e promover a valorização das raízes negras da sociedade brasileira rezemos Senhor atendei a nossa prece abençoai nossos irmãos romeiros e todos aqueles que contribuíram para que a Romaria de Finados transcorresse no clima de acolhimento de partilha e de tranquilidade rezemos Senhor atendei a nossa prece derramai Senhor inúmeras bênçãos sobre nós aqui presentes e também sobre nossos radio ouvintes telespectadores e internautas rezemos Senhor atendei a nossa prece atendei Senhor a nossa súplica que vos apresentamos em nome de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Amém Papai de Ofetano O Vinho e o Vão Papai de Ofetano O Vinho e o Vão O suor do nosso rosto Nossa vida em ação O suor do nosso rosto Nossa vida em ação Oh, recebe em duas mãos Oh, os frutos da missão Oh, recebe em duas mãos Oh, os frutos da missão Oh, recebe em duas mãos Oh, os frutos da missão Oh, os frutos da missão Deus, Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem de toda a Santa Igreja Concedei, Senhor nosso Deus que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vui servir e a recompensa de uma eternidade feliz por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alvo O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes Ele é o nosso Salvador e Redentor verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor estendeu os braços na hora da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição por Ele os anjos celebram os anjos vossa grandeza os santos proclamam vossa glória concedem-nos também a nós associar-nos a seus louvores cantando a uma só voz Santo, 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 santo ao Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória em nome do Senhor o céu e 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 os santos Em nome do Senhor Rosana, Rosana, Rosana das alturas Rosana, Rosana, Rosana das alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Bento Com o nosso Bispo Dom Fernando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos, do vosso grande filho e fiel servidor Padre Cícero Romão Batista Que chamasse deste mundo a vossa presença Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo Participe igualmente da sua ressurreição Concedei-lhe contemplar a vossa face Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tente piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vós louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus, Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra, toda glória Agora e para sempre Amém Amém, 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 amém Como filhos e filhas de Deus, vivamos a alegria da nossa fé E rezemos como Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto, vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Daí-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor e Cristo nos uniu Como filhos e filhas do Deus da paz Saudai-vos com o ger de comunhão fraterna Solidariedade é amor no coração Viver, vivida em favor do nosso irmão Solidariedade é amor no coração Viver, vivida em favor do nosso irmão Solidariedade é ternura, carinho e amizade Abraçar a caminhada buscando fraternidade Solidariedade é amor no coração Viver, vivida em favor do nosso irmão Solidariedade é amor no coração Viver, vivida em favor do nosso irmão Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Pai-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus A Santa Comunhão Para este momento com muita calma Nos dirigimos para estes locais de distribuição da comunhão Cantando neste momento Importante de oração Acompanhemos também você que nos escuta Pela Rede Romeira de Rádio E pela TV Aparecida e Século XXI Procura abrigo nos corações De porto em porta E porto em porta desejo entrar O sol que morre, meu cabelo vai no jacolhão, eu cumpro a ordem no meu coração. Procuro abrigo nos corações, de qualquer corda deseja entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Vou sentar depois, faremos refeição nós dois. Sentirá seu coração arder, esta chama tenho que acender, eu cumpro a ordem no meu coração. Procuro abrigo nos corações, de qualquer corda deseja entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Vou batendo até alguém abrir, não destanço a mão me faz servir. É feliz que ouve a minha voz, de qualquer corda deseja entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Oremos Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, vamos escutar o nosso paroco. Irmãos e irmãs, nós queremos lembrar também a distribuição da Santa Comunhão ali dentro da Capela do Socorro. Com muita calma, os ministros ainda aí se encontram, distribuindo a Santa Comunhão. Nós queremos lembrar, no próximo dia 24, o Padre Monteiro está convidando a todos para a segunda festa do Rei Jesus, na véspera da solenidade de Cristo Rei, como aconteceu aqui o ano passado, aqui em frente, a Capela do Socorro. Os pregadores, o Padre Monteiro e Carlos Nicolau, da comunidade Filhos Amados no Céu. Programação com pregação, adoração ao Santíssimo Sacramento e também atendimento aqui na Praça do Socorro. Atendimento espiritual, próximo dia 24, às 18 horas. Está em festa a paróquia do Sagrado Coração de Jesus dos Salesianos. Com o tema do Coração Missionário de Jesus, colocamos nossa missão evangelizadora com amor e fidelidade. A festa que encerra no próximo domingo, dia 25. A empresa da Sinja, aqui de Jumazeiro do Norte, está lembrando que continua com a campanha do Natal. A arrecadação de alimentos, que vai se dar mais uma vez, hoje à noite, aqui na Praça do Socorro, por ocasião da Hora da Graça, às 19 horas. Então, a equipe da Sinja vai estar aqui colhendo alimentos não perecíveis e trocando por bilhetes que valem o sorteio de 10 máquinas de costura. Uma promoção da empresa Sinja. Vejo aqui as faixas, os cartazes dos Romeiros que vêm de Salgadinho, de Cambuçá, de Vila Peladas, de Caruaru e de Vertentes. A todos vocês, o nosso abraço, assim como queremos fazer chegar a nossa saudação aos demais Romeiros que vêm dos outros estados do Nordeste. E uma, como? É, tá bom, não escutei, mas estão abraçados. Quero, em nome de todos vocês, também saudar o outro padre Romeiro, que foi nomeado bispo nesses últimos dias. É o novo bispo da diocese de Patos, em Naparaíba. Ele é o padre Heraldo, que vem da diocese de Barreira, da Bahia, mas é natural para Ibano, de Monteiro. Então, este é o novo bispo Romeiro para a diocese de Patos. Queridos, então vamos agora receber a bênção. E vamos pedir a graça de uma chuva boa. Estamos sentindo necessidade de chuva, não é verdade? O dia começou bonito. Espero que continue dando-nos a esperança de em breve poder ver a chuva molhar a nossa terra para os lavradores poder semear e tirar da terra o sustento de sua família. E assim todos nós também nos alegramos com os benefícios da água, de muitas comunidades sem água. Eita coisa triste. Vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela proteção de Nossa Senhora das dores. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva o Padre Cícero. Viva. Viva Nossa Senhora das dores. Viva. E viva Jesus Cristo. Viva. 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 E aí